Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simone Júlio, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você na sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve, já foi lá, se inscreveu? Vai lá, vou esperar. Já foi? Então bora para o vídeo, no vídeo de hoje vamos bater o papo, onde está o melhor 5G para você? Na importação ou será que aqui dentro do Brasil você já consegue achar alguma coisa com preço competitivo? Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, começa esse vídeo dizendo Simões, underline júnior, underline, segue lá no Instagram. Bom pessoal, uma coisa, não adianta fazer pergunta lá no Instagram, faça suas perguntas aqui no YouTube, para a plataforma saber a relevância do canal. Sempre que eu gravo eu volto respondendo as perguntas do dia, então tipo, quando acabar esse vídeo aqui, eu acabar de gravar, eu vou voltar respondendo os vídeos, as perguntas de ontem. Então, se você está indo lá no Instagram fazer pergunta lá, nem perca seu tempo, faça suas perguntas aqui. Não tem diferença alguma, só que lá você vai ficar no vazio, beleza? Lá eu vou soltar conteúdo, é outra história, a gente vai começar a soltar conteúdo como unboxing, teste, testes e coisas desse tipo, teste de soundbar, de smartwatch, de smartphone, coisas que a gente normalmente não solta no canal aqui, beleza? Bom, dito tudo isso, eu estava dando uma zapiada, dando uma olhada, vendo as melhores opções. Eu estava vendo o Realme 7 5G. Por que a gente vai falar especificamente desse smartphone? Esse smartphone, ele está sendo vendido pela Americanas dentro do Brasil e está sendo vendido na AliExpress ao mesmo tempo, pelo fabricante. Se você for olhar na loja do fabricante, o preço está mais alto, é um preço alto, mas tem lojas, sub-lojas que vendem mais barato. Não com uma qualificação assim tão destacada, mas tem algumas lojas que vendem lá. Então, lá é possível, vou colocar um print na tela, lá é possível achar coisas como 1650 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. A gente está falando da versão 8GB por 128GB. Por que a gente vai falar especificamente dessa versão? Porque essa é a versão que a gente encontra aqui dentro do país na pré-venta. Você já vai entender por que a gente vai falar dessa versão. Se você comprar lá fora, uma coisa importante é que o carregador, vai vir o carregador errado para o nosso país. Isso já tem que ficar registrado para você. Se você comprar a versão 6 por 128 lá fora, o carregador é o nosso. Se você comprar a versão 8 por 128, o carregador está errado. Você vai ter que colocar um adaptador. Não impede de funcionar, mas é um empecilho a mais, uma coisa que você vai ter que andar sempre com ele. Se você tiver que levar o seu carregador, você já sabe que vai ter um adaptador eterno ali. Beleza? Dito tudo isso, tudo bem. Se para você não é problema, ótimo. Você já sabe. Vamos dizer que você pague 1650 lá fora. É possível que você faça esse pagamento em até 6 vezes. Sem juros. Vamos considerar os sem juros. E você sabe que você não tem a garantia. Eu já sei. Vai ter gente que vai começar a me malhar nos comentários. Pessoal, normalmente eu incentivo a importação. O canal, eu ensino a fazer isso. Mas quando for para você empatar ou correr risco de perder dinheiro, eu vou falar para você não fazer. E esse vai ser um caso. E eu vou te mostrar por quê. Se custa 1650, digamos que você tem uma chance. Se você tiver muita sorte, está com sorte, leva uma taxa de 250. Isso a gente está considerando você com sorte. O seu item vai para 1.800. Isso, 800 não. 650, seu item vai para 1.900. Isso você está com sorte. Beleza? Aí você vai falar para mim, ah, não está tão caro. Ótimo. Na pré-venda da Americanas, você consegue pegar esse telefone, o 8x128. Vou colocar print na tela também. A pré-venda vai até o dia 12. Aí que está a pegadinha. Se você se interessar por esse item na Americanas, você tem que comprar ele na pré-venda. Porque o preço dele depois vai passar dos 2.400, 2.000 e tal, lá, lá. Então agora, na pré-venda, o preço dele é 1.999. Você vai falar, ah, mesmo se eu pagar a taxa é 99 a mais. Então vamos lá. O que você tem aqui? Você tem a versão de 8GB de RAM por 128GB de armazenamento. Que é a mesma versão que lá. Só que muito provavelmente o carregador aqui, por já estar sendo vendido no Brasil, obrigatoriamente já vai vir no padrão nacional. Já vai vir o carregador Dart na versão nacional, sem precisar de adaptação. Já é um ponto que você tem que considerar. Mas tudo bem, vamos que você não ligue para isso. Não tem qualquer risco de taxa, porque você vai ser vendido pelas Americanas dentro do Brasil. É um ponto a se considerar, porque lá é você levando a menor taxa para levar aquela... Chegar daquele jeito é na menor taxa. Lembrando que importação é até 60%. Minas é até 60% mais 25% de CNMS. Vale lembrar isso. Mais um ponto. Americanas você pode ir lá e comprar em até 12 vezes. Legal? E aí tem mais alguns detalhes. Por exemplo, se você usar o aplicativo AME, ele te devolve cashback. Se você tiver, por exemplo, uma conta do Banco Inter, seu cartão, por exemplo. Como eu já falei lá atrás, falei em vídeo lá atrás. Se você tiver cartão do Banco Inter, se o seu cartão, por exemplo, for no Banco Inter. Deixei link para quem quisesse abrir há um tempo atrás aí que eu falei que eu comprei o notebook. Que eu peguei 465 de cashback na compra de um notebook. Então, se você, por exemplo, tiver o cartão do Banco Inter, num aumento desse, você vai comprar lá, o cashback da Americanas hoje está em 6% dentro do Banco Inter. Mais o cashback do aplicativo AME. Então, olha a diferença que isso faz nos 1.900 lá. Ah, não, não é muito. Bom, vamos dizer que 2.000, 10% seria 200. 5% seria 100 reais. Ou seja, são no mínimo 100 reais a menos que você vai pagar. Já equiparou o preço dos dois. E você aqui tem a possibilidade de pagar em 12 vezes com o carregador normal. Com a garantia dentro do Brasil. Então, você tem uma série de coisas que quando a gente compra lá fora, a gente sabe que a gente não tem. Então, assim, em vários momentos eu vou chegar aqui e vou falar assim, o melhor é estar lá fora. Mas quando é uma pré-venda, como acontece nesse caso aqui, que por um preço dessa maneira, dessa forma, não sei se de repente por 2.600, 2.400, se ele fica atraente. Vale lembrar, o Realme 7 5G, ele já é preparado para o 5G, se tudo der certo, para o 5G da maneira que é para funcionar. Então, se você já está pensando, daqui a pouco eu vou ter que comprar um telefone para funcionar dentro do 5G, pronto. 1.999 em 12 vezes, você já consegue comprar um smartphone preparado com um AnTuTu aí de mais de 340.000 pontos, um processador bom, um equipamento bem satisfatório, tela 120 Hz. Eu diria que é um equipamento bem agradável para se ter o uso. Bom, a dica de hoje é esse. Eu vou deixar links dos dois equipamentos na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhada lá, vê o que você acha. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!